E na tua casa tem democracia? Eu não me meto com nada de ninguém. Nem quero que ninguém se meta com ninguém. Pode filho vascaíno, gente? É com ele mesmo. E o neto vascaíno também? O importante é ter saúde. Eu já fui Vasco. Quando eu fui morar na casa do meu tio, eu virei Vasco. Eu também, mudei de tio. Eu era fã do meu tio e só pra ficar mais pegado com ele, eu virei Vasco. Mas era Botafogo, virou Vasco? Botafogo por causa do meu irmão. Meu irmão é botafoguense. Irmão mais velho, queria imitar ele. Aí fiquei sendo botafoguense também. Aí depois virou Vasco. É um tempo que eu fiquei na casa do meu tio, lá já. Aí depois voltei pro Botafogo. Eu fiz o contrário, eu era Botafogo e virei Bangu. Virei Bangu em 85. Você não devia ser nem nascido. Não, sou de 89. Pois é.